Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Na cidade de Vindavana existem alguns lugares especiais com histórias fascinantes. Nidivã é um bosque muito bonito com pequenas árvores. De acordo com o Acharya, o grande mestre Vishwanatha Chakravati Thakur, quando o Sr. Krishna terminou sua dança da raça lila, para encontrar Shemachiradharani, ele criou um bosque para o prazer deles dois. Inclusive, ele escreveu uma história num livro chamado Sopnavilasa, onde explica que em um sonho, ele teve a visão de como esses passatempos aconteceram. Ali em Nidivã, há um templo muito bonito chamado Raga Mahal, onde Rada e Krishna vão descansar quando terminam sua dança da raça. Em uma dessas vezes, quando Shemachiradharani estava descansando ali, ela teve um sonho e logo acordou e disse para Krishna, Tenho que te contar um sonho que acabei de ter. Nesse sonho, você me mostrou muitas maneiras diferentes em que você iria aparecer nesse mundo. Mas a forma que vi nesse sonho foi muito especial. Eu vi uma bela forma dourada, mais bonita do que qualquer outra encarnação. Essa forma estava dançando em êxtase, às margens de um rio, que parecia exatamente como Yamuna, e uma floresta que parecia exatamente como Vindavana. Eu vi você ao redor de milhares de pessoas cantando e dançando. Você era um Brahman e estava dançando com os braços erguidos. E quando fazia isso, inundava todo o universo de amor. Às vezes, você gritava, Oh, meu querido senhor Krishna, onde você está? E às vezes, eu ouvia clamar, Oh, minha amada arada, onde você está? E quando eu ouvi cantando assim, senti que era você, na sua plenitude. Você pode me dizer mais sobre essa encarnação? Krishna ergueu sua joia, a mesma joia que estava no seu peito, e disse para Shemachiradharani, para olhar dentro dela. E quando ela olhou, e viu exatamente os mesmos passatempos, Shemachiradharani disse, Agora eu posso entender, que nós dois vamos nos combinar. Nós dois vamos encarnar nessa era de Kaliuga, para espalhar nosso amor por todo o mundo, através do canto congregacional de nossos santos nomes. Cerca de 500 anos atrás, o senhor Chaitanya, apareceu nesse mundo, para ensinar o amor sobre Krishna. através do canto e da dança. Ele não veio para punir, como outras encarnações, mas para perdoar e nos dar a chance de avançar na espiritualidade. Amém. Amém. Amém.